Bem, agora vamos falar do tempo, né Laerte? O sol até tentou aparecer aqui na cidade de São Paulo, mas nem esquentou muito, né? É verdade, e o friozinho da madrugada, né? Que é sempre muito bom pra dormir, né Adô? Vamos ver agora como fica a previsão do tempo pra amanhã com a Tássia Sena. Apesar das chuvas predominarem em praticamente todo o país, as áreas de tempo firme começam a aumentar. No mapa, a gente consegue perceber como as áreas em amarelo, que significam nenhuma previsão de chuva, se espalham mais para o interior do país. Nas outras regiões, a chuva continua. Na nossa tabela de temperaturas, apesar de chover em todas essas capitais, esquenta. Só em Curitiba, que faz apenas 23 graus. No leste do estado de São Paulo, a nebulosidade permanece intensa amanhã. Isso vale principalmente para a região do Vale do Paraíba. No interior, faz calor de até 30 graus em Votuporanga. Na Grande São Paulo, deve chover pouco. Aqui na capital, o tempo começa a firmar. Amanhã, ainda há condições para chuva fraca. Mas no fim de semana, o tempo volta a esquentar. Até os 28 graus no domingo. E aí, ó. E aí, ó.